Gente, que delícia! Mais uma banheira pra vocês, né, Pri? Tá bom, também. Ô, toca aqui, amiga! E agora aqui no fundo vermelho, vermelho com a chão, né? Tá combinando com esse corpinho, esse corpinho, esse corpinho, esse corpinho vermelhinho, né? A gente tá combinando também com a nossa convidada. Exatamente. Né? Maravilhosa. Maravilhosa. E vocês também me pediram pra convidá-la e ela é muito simpática, ela aceitou, tá? Tá? Começa com a de amor. Ô, nós estamos bem hoje, né? Ó, paixão, vermelho, amor, né? Música. É, é loura, linda, maravilhosa. Que escova, né? Que voz. Nossa, é que... Logo aqui, né? Vamos chamar? Vamos. Vamos chamar. Então eu quero chamar, quero agradecer. Vem ficar aqui com a gente. Adriana Ribeiro. Eu adoro, vocês sabem, né? O que a gente não faz com as amigas? Que coisa, né? Que loucura. Quantos anos de banheira no Google? Ai, lá foram os quatro. De lá pra cá... Eu fugi dessa banheira, Jesus. Você não tem noção. Nossa, como... A deana fugir. O pessoal das gravadoras, da gravadora, vai ver que eu não vou falar. É, mas já foi, né? É, é. E aqui é divertido. A gente bate-papo. Sim. Eu e a Cris vão tomar conta de banheiro. Mas tá um sucesso, eu quero te dar parabéns. Tá muito legal, né? Obrigada, tá muito legal. E como é essa pessoa gostosa? Então, essa pessoa... Essa pessoa é minha parça de trabalho lá da SBT, né? Agora já tem vários projetos. Tem convite, a gente faz... Agora estão fazendo, gente, eventos juntas. Então você... É do SBT, só falta ela trazer o Silvio Santos. Pois é. A gente tá falando junto. Sabe, o Silvio Santos, a gente que é marqueteiro, né? Você pegou, gente, Lili? Eu peguei lá. Agora eu vou pegar aqui. Ele veio, ele já confirmou. A gente gosta de pegar todas as vezes. Eu quero segurar o microfone, tá? Não. Chama que eu vou ficar... É, eu te chamo, você veio? Eu veio, lógico. Vamos levar? Dentro. Eu falo, uma amiga médica, eu vou ter que prender esse mundo. Como é que você faz o seu cabelo? Meu, Fih? Eu vou escorregando. Você vai escorregando. Ela vai escorregando. Faz aí. E vou fazendo corte. Eu não sei se vai dar certo o meu, não. Você já tá acostumado. Não, colega, vamos cortar e arrumar isso. Ah, vamos cortar. Nossa, amiga, tá um burulho mesmo. Tá que nem cocumelo, tá? É, peraí, peraí, eu mostro. Cocumelo com sol. Não, não mostro porque a gente pede o som assim. Pede, não. Vamos cortar, porque é melhor. Muito bem, o que acha disso? Que gostoso, gente. Melhor agora aqui, né? Nossa, tem uma refrescada. E eu tenho carinho tão especial por essa banheira. Foi a primeira pro Jefinho, né? Verdade. Jefinho. E você não escapou, né? Então, amiga. Você vê que uma culpa boa você fez. Meu anjo de barbão, olha ela aqui. E a gente já fez várias coisas. A última que a gente encontrou foi no lançamento do filme do... Manprini, do Paulinho do Gó. Sim. Maravilhoso. Nós sentimos lá, nós estamos modificando, gente. Só tricotando, tricotando. Vocês foram pra ver o filme ou vai focar? Pois é, mas é. Eu não tenho ideia. Não, mas a gente tomou uma vez. Você tá lembida, né? Ah, que filme bom. Que agora tem outro mesmo. É, tem. Eu sou da nossa outra. É maravilhoso, eu sou muito fã dele. Agora me fala. Você tem... A gente fala 30 anos, você é tão nova. Ai, amiga, eu tô no 45. Eu comecei a cantar muito cedo na noite de São Paulo. É que eu não contabilizo isso, não é de disco, né? De disco, o meu primeiro disco é 95. Então, assim, 95. Mas cantando e vai assim, o que é aonde? Realmente, você está indo com a bagagem e tudo. Você tinha 15 anos? Na noite de São Paulo. Meu pai tocava no ponto brega, do lado do ponto 5. Como chama-se o pai? Ah, minha alma. Já foi, né? Já partiu. O senhor é de música. E aí, mas a família do meu pai toda de músico, a pessoa de orquestra, não teve muito jeito, né? Tentei emprestar vestibular, esqueci a identidade. Cheguei na porta da hóspede e tinha esquecido a identidade. Tem uma de onça na nossa vida? Não é, velho. Quando tem que ser? Cheguei a tentar fazer uma faculdade, mas já estava perfeito. Mas, assim, com que idade, assim, pequenininha, assim, que você já sabia que você era pra música? Não é que eu era pra música, eu era aquelas crianças multi, multi, talusosas. Chegada nos lugares, você começava a cantar? Não, não, não. Eu era comunicativa. Eu entrava dentro do metrô e falava, oi, tudo bem? Meu nome é Adriana, como é o seu nome? Eu não sabia o que eu ia ser. Eu queria estudar arte, queria, eu tinha assistido o FEMI quando eu tinha 8 anos de idade. Então, o meu sonho era entrar numa escola que tivesse tudo, que você estudasse tudo, né? Eu queria fazer música, ali, na verdade. E você, em algum momento, assim, da sua carreira, você pensou em desistir? Várias vezes. Por quê? Por quê? É, porque, assim... Acho tão legal. Você já pensou? Já, não é? Toda hora. Por quê? A gente teria que pegar e multiplicar por 365 diárias aqui nesse lugar pra gente poder conversar. Mas são muitos os fatores, eu acho que a carreira artística no Brasil, ela não tem meio termo. Ou você é tudo, ou você é nada. As pessoas não entendem as entre-safras artísticas, principalmente o mundo da música. Então, se você não está no olho do fracão, as pessoas acham que você não canta mais, que você não exige mais, mas isso é relativo. E você sempre ficou, você nunca pensou, por exemplo, tem a artista que estava samba, vai pro sertanejo, vai pro pop, você não? Eu fiz, eu fiz muitas coisas diferenciadas. Aliás, estamos lançando o Conga, que é o segundo featuring meu com o DJ Tomy Love, porque eu canto em inglês, não me bate pra ver. Não, a gente, isso aí nem sei eu cantar, entendeu? Que é um eletrônico louco. Você começou sozinha, a carreira só. Isso. Depois teve um grupo. Isso, Adriana. E aí, foi ideia de quem? Foi suor, de... Na verdade, eu era artista da Sony, aí eles não sabiam muito bem o que eu ia fazer comigo. Você está em qual hoje? Eu estou lá em Casa Records. Na sua casa. Na sua casa. Uma obra senhor. Hoje em dia está todo mundo assim nas plataformas digitais, né? Não tem muita coisa, muita saída. E depois, aí teve uma época que você ficou sozinha e agora você voltou com ele. E a gente retomou. Agora, 2019, são 20 anos de sol cantando você. Aí, também. Eu estou bem com a mulher, eu estou bem com você. Então, é comemorativo. Tudo que é bom volta. É comemorativo, é um resgate positivo entre nós, a nossa amizade, o que a gente construiu. Tivemos duas rapaziadas e eu tenho amor e carinho e gratidão a todos. Mas vocês gostaram de só para comemorar? Essa turma é a turma que está... É a primeira. Você está danamando, estou solteira, está caminhando. Estou solteira, amiga. Graças a Deus. Você ficou um tempo. Graças a Deus. Foi ruim, então, hein? Foi ruim. Foi ruim. Graças a Deus. Eu sou solteira. Dá, mas há quanto tempo? Já, vai dar um ano e não sei quanto. Ah, foi isso? Graças a Deus. Ah, mas você tem um tipo, calma, uma boca amiga. Ah, tá. Nós já deu até um tábio até um dia. É, eu já tenho mais a pergunta. Vai, vai. Não, mas você tem uma boca amiga. Você tem uns beijos, desagando, nada? Não, eu estou... Um ano sem beijar? Sabática. Você também sem beijar? Estou sabática como eu nunca estive na minha vida. Foi pra um donato que eu estou com a família. É, então... Mas você não tem a resposta? Você tem um beijar? Sim. Sinto, sinto. Eu vou ter que fazer um tratamento psicológico agora. Nunca... É, é o padre de mel, tá no mesmo. É o padre de mel. Fábio. Eu achei ótimo. E, gente, eu sou assim, ele é uma... Apagou a luz, é esse mesmo? Agora é um momento mais romântico? É, eu sou. Ele é uma... E essa resposta que ele produziu até pra mim. É, uma fã perguntou pra ele, né? Nossa, eu estou há tanto tempo encalhada. O que eu faço? Ele falou, não, você não está encalhada. Você está evitando de pegar encalhada. Aí eu falei, caramba, eu também estou nessa. Sou eu. Mas, Dri, mas você... Pode falar, Dri, né? Pode. Mas você é aquele tipo de mulher assim, mesmo ser sozinha, você se resolve sozinha e tal? Ou não? Você não tem dessas? Eu estou numa fase que eu estou mais focada na música, em trabalhar em outras coisas. Então essa parte afetiva, ela está meio que, tipo, não sei o que eu fiz. Eu passei por um choque e está lá. Você falou, aquilo, aquilo, aquilo. Mas aí foi traição ou não? Foi traição? Você passou? Decepção, traição? Eu me envolvi com uma pessoa... Você está apaixonada? Muito, muito psicologicamente complicada. Porque eles vão rios, né? Que a gente fala, vão rios, né? Psicopata, sei lá. Não. Então eu passei por um negócio traumático, que eu não desejo entrar em mim. As pessoas, elas não... Você não sabe... Você ficou quando época que essa pessoa? Quase uma... Quase uma... Quase uma, gente. Mas eu quase morri algumas vezes. Então eu estou assim, entendeu? Mas coisas assim que você tem que chegar na delegacia da mulher, essas coisas... Não, não sei. Mas isso não veio a público, né? Não, eu sou super discreta na minha vida. Eu também, eu acho que não. Não, eu acho que as pessoas... Mas você não chegou a te bater. Bateu ou você não deixou? Eu passei por coisas muito ruins. E eu não desejo isso pra ninguém. Então eu acho assim... Mas você sabe que tem muita mulher, nessa hora, que passa por isso. Ou já passou, né? Todo mundo... O que você fez? Eu acho que eu nunca tinha passado por isso. O que você fez? É legal você falar. Imagina uma pessoa que está muito passando por isso. Ai, gente... O que você fez? Eu achava que eu podia ajudar. O grande erro das mulheres. Ah, é, é. Elas podem ajudar. Aí cai sua ficha que você fala assim, não sou mãe dessa criadora. Não existe. Então isso é um grande erro. Aí eu vou mudar ele. Não muda ninguém. E você não sabe onde você está. Porque são pessoas sem limite. São pessoas que não têm limite para nada. Mas ele não era do meio. Não sei quem é essa pessoa. Não deixa essa pessoa pra lá. Deixa essa pessoa pra lá. Deixa essa pessoa pra lá. Mas o que eu acho assim, é que depois, quem passa por uma situação dessa, fica meio... Fica meio assim. É. Fica meio assim. Porque quem é... Porque você não sabe quem são as pessoas que estão na sua volta. Mas eu acho que vai bem o cara. Se o cara vai chegar. Não tem problema. Mas é legal, é legal você falar com as mulheres, passei por isso e fiz isso. Ponto. Também nem é como falar com esse mal acabado. Não, não interessa. Mas o que você fez? Sim, uma hora você parou e falou assim, para, eu sou mais eu. Não, é assim, gente. A pessoa que tem esse tipo de problema, ela não tem limite. Ela não tem limite. Então, o que acontece? Você, em algum momento, vai haver algum deadline. Essas pessoas vão do 8 ao 80 em menos de meio segundo. Então, o dia que você sentir o seu estral, sai fora. Você vira as costas e é contato zero. Eu fiz uma pesquisa, eu fiz tudo dá para entender. Porque você passa por muito medo. E às vezes, a gente fica lá tentando ajudar. Não, não. Você fica com o seu psicológico envolvido. Você não sabe como sair. Então, você tem que procurar ajuda. Você tem que falar com o psicólogo. Você tem que falar com o psiquiatra. Para você entender como você deve se comportar. Não cair nas armadilhas emocionais que isso vai gerar para você. Boca. Torca a mão. E hoje, a gente fez um negócio diferente. Aqui, sugestão da equipe do Oficiante, do Paulo. Deu uma enquete. Né, Paulo? Isso aí. Perguntas para nós. A nossa equipe, que é Randol. Né, Jhonny? Randol. Ó, que chique. Randol. Companheira para randol. Não é algum negócio. Chico, chico. Manda para nós. Manda, Randol. Manda aí, Randol. O Leonardo.h.sousa. Eu pensei que era o Leonardo, meu marido. Eu já me deu o teu negócio. Tá devendo? Porque você tá aprontando. Não, eu não sei. Quem que ele tá fazendo assistindo mesmo? É. Leonardo, o que ele quer saber? Ele perguntou. É fato que as mulheres maduras estão mais interessantes do que a maioria das jovens? Concordam? Boa pergunta. Boa pergunta, gente.